Tudududu 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 Vou te contar Os sonhos já não podem ver Coisas que O coração pode entender Fuda metade Medio amor É impossível E feliz Sozinho O resto é mal E tudo Que não se conta São coisas lindas Que eu tenho Pra te dar Vem demais senhores Amigos É impossível E feliz Sozinho Da primeira vez É a cidade Da segunda É a cidade É a cidade Agora já sei Da onda que segue no mar E das que entre elas te esquecemos de contar Como se deixa surpreender E quanto é noite De mano DeiBYE Rio E Música E A Hoje Play A primeira vez é a cidade A segunda vez é a eternidade Agora já sei da onda que segue no mar E das entre elas que esquecemos de contar Uma semelha surpreende cantando-te A segunda vez Lúlubé Lúlú Sozinho Lúlú Sozinho